Futebol de Cego Dois malditos pirilampos Até chegar àqueles malditos pirilampos A vida fluía sem sobressaltos Muitos morriam As ruas tinham poucos automóveis As multidões dispersas As praias desertas Até chegar àqueles malditos pirilampos Vivia-se uma solidão feliz Uma saborosa solidão Longe da família Os filhos chatos não apareciam Os netos demoníacos também Até chegar àqueles malditos pirilampos Com os votos de um futuro tenebroso Eu tinha esquecido a vida ordinária Mas algo me dizia-se por pouco tempo E tudo retornaria como antes E multiplicado Deveria ao menos ter mantido A janela fechada Dois malditos pirilampos Adentram a casa sombria A luz da usura E do capital A porta se abriu Tudo se escureceu E a iluminação Foi tomando conta da cidade As coisas foram se acendendo novamente O ritmo frenético da cidade grande A engrenagem Os automóveis As agências bancárias Os negócios Os meus filhos retornaram Os netos também Tudo voltou a ser como antes Malditos pirilampos Olá, amigos do Livrada Voltamos aqui com o nosso quadro de entrevistas Nosso convidado de hoje É ninguém menos que Rogério Skylago Como é que você está, Rogério? Tudo certo? Muito obrigado Rogério que está aqui Em Curitiba Para fazer um show Aliás, dois shows No Basement Cultural No próximo sábado Quando essa entrevista sair Já vai ter rolado o show Mas também está aqui Para fazer o lançamento Do seu novo livro De poemas Futebol de Cego Publicado pela Cotter Editorial Editora daqui de Curitiba Que também publicou Outros livros do Rogério Incluindo este Debaixo das Rodas de Automóveis Que é o outro livro de poema Que ele tem E a gente vai falar Um pouquinho Então sobre Esse fazer poético Esse outro lado Do artista Que vocês já conhecem Rogério, muito obrigado Mais uma vez Pela disponibilidade Queria começar Perguntando Sobre justamente A sua intenção De fazer poesia Que a gente vê Nas suas letras Enfim O seu lirismo Ele está sempre Parece que transitando Ali entre o poético E o impublicável E o impublicável Assim De mim como cancionista É completamente diferente Da experiência da poesia Por que? Vou te falar qual é a diferença E aí eu me remeto Ao texto Do Luiz Tati Eu vou inclusive lançar Para sair pela editora Edra Um livro sobre música Entendeu? Que é Eu posso até adiantar o título A melodia trágica Em que eu abordo Alguns compositores Que eu consideraria Chaves Dentro da música Popular brasileira E um deles É o Luiz Tati Um deles é o Luiz Tati E assim A perspectiva do Tati É que a canção Vem da fala A canção Vem da fala E eu meio que contraponho Essa tese Do Tati E falo por mim Pela minha experiência Como cancionista Para mim A canção Não vem da fala A canção Vem do som Vem da música Eu sempre gosto De lembrar Esse caso Do Chico Buarque Eu estava lendo Um livro de semiótica De um autor Paulo de Stando Não vou me lembrar O nome dele agora Que ele fala Sobre essa Ele teve acesso A primeira versão De uma música Muito famosa Do Chico Buarque Sabe Primeira versão E é uma loucura A primeira versão Porque as palavras Não são palavras São vocais A primeira versão É uma loucura Não é palavra Porque é justamente isso O que eu quero defender É que O que estrutura O campo cancional É o som É o som É a melodia É o ritmo É o campo Do som É o campo da música Depois Numa segunda etapa O Chico Buarque O Chico Buarque Por ter toda uma manha Em relação A literatura A poesia E dominar as palavras Ele consegue Depois traduzir Aquela algaravia Porque o que ele escreveu ali Era uma algaravia Você não entendia nada Ele conseguia traduzir Aquela algaravia Na língua portuguesa Mas esse exemplo Do Chico Buarque Para mim É muito É muito Clássico Para mostrar Como que A canção Necessariamente Não vem da fala A canção Vem do som A fala Vem a reboque Do som Você está me entendendo? Inclusive Tem essa Teve essa discussão Bem acalorada Ali por 2016 Quando o Bob Dylan Ganhou o prêmio Nobel de Literatura E ele ganhou por causa das músicas E não pela produção literária Dele propriamente dito E discutiu-se muito Sobre essa Essa questão E lembraram Daquela Daquela hipótese Do Zuntor Que é a galáxia De Gutenberg Que ele fala Que a humanidade Ela foi Basicamente Oral Durante muito tempo E a literatura Começou da oralidade Começou Da escrita Enfim E a escrita Foi uma invenção moderna Que durou um tempinho E agora Esse prêmio Apontaria Uma certa tendência A regressar A uma oralidade Junto com outros Hábitos Em decaimento Em sociedade Como o próprio Hábitos da leitura Enfim Tem essa Tem essa percepção De que a literatura É algo que vem Justamente Na esteira Posterior Ao som E a oralidade E a música Os poemas Gregos Os primeiros Poemas gregos É tudo Som É tudo Oralidade A escrita Vem depois Então É uma coisa curiosa Porque Aí o Tati Ele coloca assim O cancionista Ele não precisa Passar para uma academia De música Isso é um exemplo Ele falando É um exemplo Dessa minha tese Você vai conversar Com Nelson Cavaquinho Ou com Cartola Eles não tem Nenhuma experiência De som Eles nunca Frequentaram Nenhuma faculdade De música Não é? Então é essa A ligação Do Tati Mas eu acho Que de fato Ele não precisa Passar para uma faculdade De música Mas ele tem Toda uma experiência Da tradição Do som Você está me entendendo? Ele vem É Essa tradição Do som Do samba Que veio Desde os primeiros Ritmos do samba Até hoje Ele traz Toda essa tradição De uma forma Oral Não importa Mas ele traz Entendeu? Então para mim É A canção A mola Que propicia A mola propulsora Da canção Não é a fala A mola propulsora Da canção É a música É o som A minha canção Ela primeiro Vem de uma experiência Sonora Depois É porque Por exemplo Tom Jobim Tom Jobim já não tinha Um trato com as palavras Ainda que ele tenha Produzido algumas Músicas importantes Como pau e pedra Chuvas de março Águas de março Mas Isso Dentro da Experiência Do Jobim É uma experiência Muito pequena O que Ele era Maestro Era um som Então ele produziu O som E o Vinícius Botava a letra Porque ele não tinha Um trato Já o Chico Buarque Ele tem a experiência Do som As músicas Do violão Do Chico São músicas De harmonias Complicadas E ele também Tem a experiência Poética Então ele não precisa Da parceria Está me entendendo? Mas É perfeitamente possível Que um cara Produza as canções E precise de um parceiro Para botar a letra É absolutamente possível Eu acho que Sem música Não tem canção Só isso Sem música Não tem canção Agora Sem música Você pode Produzir uma poesia Então essa Me parece que É a diferença Que eu estabeleço Entre a experiência Da poesia E a experiência Da canção As suas músicas Você compõe Em parceria Ou você compõe Elas sozinhas? Não, sozinha A minha Você sabe que A minha discografia É extensa Então são muitas músicas Lançadas Nas plataformas digitais São mais de 500 canções Eu diria que 95% Foram Canções Produzidas Solitariamente Sem parceria 5% É de parceria Não é nem por necessário É porque eu gosto De experimentar Outras perspectivas Então eu faço Eu tive Trabalhos com o livro Com o livro Tratenberg Estou tendo agora Com o Rojo Lancaster E com outras pessoas Eu tive O próprio Tati Eu e o Tati Nós temos uma parceria Chama-se Índio Infinito Que está no disco Skylab Tratenberg Volume 3 Entendeu? É letra minha E música do Tati E olha só Isso até contradiz O que o Tati fala Porque o Tati Como um grande Cancionista Ele não vai ter Dificuldade nenhuma De pegar um poema E transformá-la Né? Botar música No poema Eu acho que A experiência da canção É a experiência Do som Sem som Sem música Não existe canção Falando agora De forma Aqui a forma Dos seus livros Tem essa Eu achei muito bom Esse título Do seu livro anterior É um livro de 2006 Foi publicado pela Roco Que é o Debaixo das rodas De um automóvel Uma referência Ao Herman Hesse Do Das rodas da carroça Não tem? Porque o Debaixo das rodas Do Herman Hesse Que ele fala Se você quiser Se você não quiser Se recolhido Por trás das rodas Não é isso? Não é isso Olha só Que loucura isso Porque o Herman Hesse Ele tem uma frase Que é muito famosa Então eu te dizer Que essa música Essa frase Vem de um poema De uma letra de canção Ele não falou isso Mas muito É do Erasmo Carlos Ah, certo Debaixo De quem que ele falou? Ele falou uma coisa assim E a partir dali Eu transformei Debaixo das rodas De um automóvel O Hesse O Hemingway Eu li muito pouco Eu acho que O único livro Do Hemingway Que eu li Foi O Velho Mar Não, não Mas é o Herman Hesse mesmo Porque o Herman Hesse Ah, você está falando do Hesse É, do Herman Hesse Eu nunca li O Herman Hesse Ele tem um livro chamado Debaixo das rodas Debaixo das rodas E ele vem de uma frase Que ele diz assim Se você não quiser Fique Se afaste da carroça Se você não quiser Ser recolhido Por debaixo das rodas Dela É uma frase assim Mas enfim Eu estava pensando nesse título Até porque Ele tem uma frase Que eu acho que serviria bem Que é uma frase Que minha mãe Inclusive Me falava muito Quando eu era mais novo Um beijo para minha mãe Inclusive Que está me vendo aí Que é uma frase Do livro do Herman Hesse Que ele falava Que a mecânica do verso Destrói completamente A visão dinâmica Da criação Ela ficava repetindo isso Para mim Volta e meia E essa frase Eu acho que Se encaixa bem aqui Com a tua proposta Dos seus dois livros Porque o primeiro Eles são Como você falou Em entrevistas São falsos sonetos Ele tem sonetos assim Não muito metrificados Enfim E aqui não tem nenhum soneto Aqui não tem nem falso Nem verdadeiro Aqui tem uma forma muito livre Eu diria que tem alguns falsos Bom E eu queria na verdade Perguntar para você Sobre isso Sobre essa Essa escolha Pela forma Como é que Você encara A questão formal Do fazer poético Para você Existiu essa discussão No pós-modernismo Que assim Agora não precisa mais de métrica Verso livre Verso livre Como é que você Já no modernismo O Drummond Essa turma toda Do verso livre O Drummond O Drummond é um craque No verso livre Era uma experiência Do modernismo Murilo Mendes Não é nem Pós-modernismo Não Modernismo Até é modernismo clássico Você perceber Até o próprio Até o próprio Mário de Andrade Os poemas dele Eram muitos versos livres E para você Como Porque assim Existiu Existiu Por mais que não Esteja metrificado Aqui Existiu Uma intenção De fazer algo Que Remembrasse Ou emulasse Um soneto E aqui já não teve Essa Aqui já foi tudo Muito solto O que você pudesse Falar um pouco Sobre essa preocupação Que você teve Tanto aqui Quanto a ausência De colocar O seu fazer poético Em função De uma certa forma Se existiu Isso Não existiu Eu na verdade Você vê que Todos Aqueles ali São todos Falso soneto Mas são tudo soneto É tudo falso soneto Mas eu não queria Fugir dessa forma Soneto Mas ali Eu queria sublinhar É a potência Do falso Que é um conceito Filosófico Muito importante Do Gilles Tereze A potência Do falso Do simulacro Então Esse livro Primeiro Tem muito Essa perspectiva Do falso Do simulacro São falsos sonetos Já esse segundo Já esse segundo Eu quis me libertar Da estrutura Do soneto Brincar com essa Forma Do soneto Brincar com essa Forma do simulacro E aí Realmente O que pega Mesmo aí No segundo livro É o verso livre Mesmo E pra você Como foi experimentar Mais com esse verso livre Foi mais libertador Ou foi mais Você se sentiu mais perdido Foi o cara Agora eu posso fazer Eu não preciso Me ater A uma certa forma Não sei se a coisa Fica mais hesitante Ou mais vacilante Ou se fica mais definitivo Você sabe Outro dia Um rapaz Fez um trabalho De tese Baseado no meu Primeiro livro Que era um trabalho Sobre o tédio Sobre o tédio E de fato O primeiro livro Ele foi feito Muitos anos atrás E ele foi feito Quase que De uma forma Drummondiana Nos sentidos Em todo dia Escreveu Um trabalho Todo dia É um trabalho Quase que cotidiano Isso também Facilitou A ter uma unidade De forma O primeiro livro Tem uma unidade De forma Muito em função disso Deu ir trabalhando Essa forma Durante muitos anos Quase que todo dia Já no segundo Não No segundo Eu 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 Meio que Larguei Essa Esse processo Contínuo De escrever poemas E deixei Mais livre mesmo Com relação Com relação A organização A forma Desses Desses dois livros Eu vi numa entrevista Também Que você disse Que o Debaixo das Rodas De um Automóvel Foi organizado Pela editora Da época Você não teve muito 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 processo E aqui Nesse livro Foi organizado Por ordem alfabética Os poemas O que de certa forma Vem até de encontro Com essa Com a sua Não Mas até com a sua Forma de De classificar Os seus discos De um a dez Depois aquelas Logias Enfim Tem um certo rigor Ordenador Mas uma ordem Bem aleatória Porque não pode Não havia Uma ordem Mais aleatória Do que uma ordem Alfabética De poemas Quer dizer Significa o seguinte Esse poema Poderia ser lido No início No meio E no fim Não tem Entendeu? Foi uma ordem Aleatória O fato De ser uma ordem Alfabética Vem provar isso Que é uma ordem Aleatória No caso No caso ali Do primeiro livro A editora Rocco Ela achou Por bem Trabalhar Os poemas Pelos temas Primeiro estou falando Do interior da casa Depois estou falando Sobre o processo De escrita Ela foi separando Eu achei horrível Essa separação Eu achei péssima Essa separação Mas por outro lado Eu comecei a entender Que essa ordem Que ela procurava dar Acabava sendo Uma ordem Absolutamente aleatória Entendeu? Porque é uma ordem Aleatória Qualquer ordem Que você possa dar Aí É uma ordem Aleatória Seja ordem alfabética Seja organização Por temas Ainda falando Sobre essa ordem Então assim Isso Meio que sugere Que Da sua parte Como poeta De que não Você não precisa Ter uma unidade temática No livro Ou uma continuidade Ou nada do tipo De forma nenhuma É Eu até prefiro Que ela não tenha Tanto que A minha primeira reação Quando a Rô Achou por bem Organizar por temas Eu tive uma reação Eu falei Pô Não é isso Cara Não é isso Depois pensando bem Eu falei Tá aí Essa organização Por temas É uma organização Absolutamente aleatória Não está valendo Se você organiza Por um tema Tem coisas que entram Tem coisas que não vão entrar Mas se você Não tem um rigor formal Nesse sentido E qualquer Ordem serve Como funciona Para você A organização Desses poemas Aqui nesse livro novo Por exemplo Como é que você selecionou Os que entravam Os que não entravam Os que você achava Ah, bom Não Isso é verdade Isso é verdade Você sabe Yuri Você sabe Que Que É A minha experiência Tanto musical Quanto literária Ela é muito Influenciada pela internet Muito Muito Eu tinha Por exemplo Um blog Que eu valorizava muito Era o Godard City Era naquela época Que todos nós Tínhamos um blog Tinha Já deve ter dito Alguma coisa lá Seu hora Eu tinha esse negócio De blog E ali Era muito legal Porque ali Naquele blog Aí não tinha Ordem nenhuma Tinha um texto Sobre crítica Depois tinha um poema Depois tinha um conto Entendeu Ali era uma Era uma anarquia absoluta Eu gostava Desse formato Entendeu Eu gostava desse formato Eu fiquei muito Eu fui muito influenciado Pelo Oswald Sabe E A análise crítica Que o Haroldo de Campos Faz Daqueles Daquelas Narrativas Experimentais Do Oswald Seja Memórias Sentimentais De João Miramar Seja Serafim Monte Grande Para mim Era maravilhoso Porque A narrativa Experimental Do Oswald Ela destruia O conceito De gêneros De poesia De crítica literária Então Para mim Essa ideia Você sabe O Yuri Que Essa era Uma ideia Dos modernistas Que a partir Dos anos 70 A partir Final dos anos 60 Para o início Dos anos 70 Começou essa ideia Da literatura profissional Do escritor profissional Aí As editoras Começaram a valorizar Os editores Profissionais Os justos Aí Começou essa segmentação Aquele escritor Que vai escrever contos Aquele outro Que vai escrever romances E a editora E a editora As editoras Começaram a A bater nesse tema Da profissionalização Dos escritores E eu tenho a sensação Quando eu leio Mário E quando eu leio Oswald É que eles realmente Trabalharam Com todas as formas possíveis O Mário Então foi terrível Porque o Mário Trabalhou com música O Mário Era crítico musical Entendeu? Era poeta Era jornalista Tinha crônicas No jornal Então Essa sensação De abarcar Diferentes gêneros Né cara Essa pra mim Sempre foi Meu horizonte Entendeu? Poder trabalhar Com os temas Os mais diferentes possíveis Ainda nessa Essa questão Da temática A gente Também li Em outras entrevistas Que você diz Que você escreve Muito aquilo Que você lê Né E Nesse livro Aqui no Futebol do Cego Tem um poema Que você fala Sobre Inventariar as coisas Ao seu redor E existe Uma certa Um certo olhar Assim que aqui Enquanto no primeiro livro Acho que até transparecia Ser um pouco Cômico E trágico Aqui já é um pouco mais Mais profundo Mais Enfim Eu pelo menos Na minha leitura Vi mais melancólico Mas é curioso Porque esse do inventariar É da época do primeiro Ah é do primeiro Desculpa Confundindo as leituras Não, não O inventariar Tá aqui Mas quero dizer o seguinte Foi construído Na época do primeiro Ah é perfeito Só que a editora Tem isso também A editora Selecionou os problemas Entendeu Deixou alguns de fora Entendeu Então em alguns Que ficaram de fora Eu retrabalhei eles E coloquei Nesse livro Então Você está me lembrando Do inventariar Que eu me lembro bem As paredes são brancas As paredes são brancas É da época do primeiro Ah olha só E eu retrabalhei ele Para colocar Mas tanto o estilo Eu acho que Quanto o tom Dos dois livros São diferentes Você vê dessa forma Ou não É Eles são diferentes Eu acho que É Eles são diferentes Eu acho que fundamentalmente Por causa desse trabalho De forma Que eu tentei fazer No primeiro E no segundo Eu abri mão disso Entendeu Agora Existe evidentemente Uma unidade De temática Que é Que é o meu processo E aí Cara Você pode até Abarcar O campo cancional As minhas músicas Vão ter A mesma Unidade de estilo Né cara Esse aqui Você lembra O que você estava lendo O que você estava consumindo Quando você produziu Esses poemas aqui Esses poemas É uma coisa muito curiosa Porque esses poemas Muitos deles Foram escritos Há muito tempo Alguns deles Foram escritos Nessa época aqui E a diferença É que eu retrabalhei Eles Tem todo um sentido De retrabalhar eles E alguns tinham A forma de soneto E eu tirei A forma do soneto Entendeu Como é que eles eram Então Nesse segundo Teve um lance De retrabalhar eles Depois de um longo tempo Entendeu Diferentemente do primeiro É Inclusive Estava Estava conversando Com o Lois Lancaster A respeito do seu Do seu trabalho Né E E a gente estava falando Sobre Enfim Aquilo que você lia E o Lois falou assim Cara O Rogério Ele não Ele não leu Ele não se interessava Muito por aquelas coisas Que Fizeram muito A cabeça Da geração Ali Né Enfim Os beatniks Esses caras Bukowski Etc E você já tinha Uma inclinação Mais Para o concretismo Os irmãos Campos Modernismo De uma maneira geral Enfim Eu falo isso Eu falei isso Outro dia Um segmento De escritores brasileiros E de músicos brasileiros Se você pensar Por exemplo O rock O berroque Dos anos 80 Eles eram muito Influenciados Pela literatura Beatnik Os beatniks Por exemplo Lobão Cazuza Entendeu E o que O problema Dos beatniks É que Era muito isso É a existência É muita existência Muito Estrada Sexo Droga Rock and roll É isso A influência Da literatura Dos beatniks Foi muito forte Para um segmento De escritores E músicos brasileiros Eu não sei Se isso é legal Entendeu Porque isso Tem como consequência Um certo Relaxamento Da forma Entendeu Então nesse sentido Eu não me sinto Ligado A essa geração A minha geração Eu acho Curioso O Loris Falar isso Porque A nossa geração Foi muito Influenciada Pelos beatniks Muito Muito Né E eu digo A minha A minha experiência Foi mais Com os Construtivistas Entendeu Mayakovsky Valéry Malarmé Os sepolistas franceses Aliás Valéry Foi muito Influenciado Pelo Malarmé Muito Né Mas tem Uma linha Construtivista Aí Que vem dos Russos Também E que foge Dos beatniks Se você perguntar Para o aluno De campo O que ele achava Na literatura Dos beatniks Ele vai te dizer Pergunta para ele Não vai poder Porque ele já está aparecido Pergunta para o irmão Que o irmão vai te dizer Entendeu Eles não valorizavam O mundo dos beatniks E tem uma Tem uma coisa Que acho que A minha geração Foi muito conhecida Eu acho que Essa coisa Essa toma Do Geração Mimiógrafo Geração Mimiógrafo Do Alvin Do Alvin Muito Influenciado Chacal Pacaso Essa galera Eu não me sinto ligado A essa geração Mas é então E tem Essa contraposição Assim Do 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 rato de biblioteca, o Borges essa já é mais a sua a sua filiação tanto que pra mim atualmente a pessoa que eu venho trabalhando muito ultimamente é o Jorge Bataille o Jorge Bataille eu vim saber depois que ele era bibliotecário assim como o Jorge Luiz Borges é então, e tem uma predileção na sua obra, nas suas leituras pelos franceses também, inclusive tem bastante essa preocupação com certeza eu li mais franceses do que americanos ainda que eu tenha tido aventuras de ler Joyce mais provavelmente Ulisses não aquela outra terrível Fenneckel's Wake tem um Skylab's Wake mas Ulisses eu li tudo e é uma experiência fascinante agora foi na tradução do Roaz que dizem que não é muito boa mas enfim era a tradução que nós tínhamos nessa época pra terminar a gente queria falar sobre o seu fazer poético acho que tem esse poema acho que é aqui nesse livro que é o que tu fala do Radinho de Pira escrevo rápido pra não dar na pinta você fala daquele primeiro no meio como quem faz uma bomba no meio de serviço gostei muito inclusive dessas construções queria perguntar pra você que lugar que fazer poético tem no seu cotidiano como músico e se você pensa na sua produção literária como afiliada a uma certa linha da literatura brasileira ou se você não tem esse tipo de você entrevistou uma pessoa a qual eu me sinto muito identificado e eu gosto não só isso eu gosto muito dele é o Paulo Henrique Esbrito ah, o Paulo Henrique Esbrito e o Paulo Henrique que é um grande tradutor do R. James também um único grande tradutor do R. James um livro pelo qual eu valorizo muito foi um trabalho que eu fiz que foi basicamente um trabalho neurótico que foi em cima do do Walter do Parafuso em cima é mas assim que abarca os outros livros também a outra volta da outra volta do R. James um estudo sobre R. James esse foi um trabalho muito violento agora que eu não poderia fazer hoje jamais porque os tempos mudaram e a minha vida mudou também mas o Paulo Henrique Esbrito no meu programa Matador de Passarinho que eu tinha no Canal Brasil eu também o recebi lá dizia uma coisa muito interessante que a a grande luta da geração dele enquanto poeta era fugir do peso da tradição do João Cabral como que ele iria fugir eu diria pra você que o meu trabalho está nessa mesma linha como fugir do peso desse grande poeta e a minha geração tinha a mesma geração do Paulo Henrique viveu esse massacre do João Cabral o João Cabral é foda entendeu as fortes são tão grandes que ele forçou uma dissidência exatamente e o peso da influência dele é muito forte é muito grande eu acho que tem até mesmo nesse primeiro aí tem momentos que eu falo claramente de um poema do João Cabral da onda da praia que é justamente isso e esse lance do escrever um poema entre duas estações é justamente isso é fugir daquele processo da construção de um poema durante 15 anos é escrever no lápis do instante como quem rouba o tempo do trabalho das Música Música